Porque às vezes é o primo do cara, às vezes é o namorado. Podia ser uma áudio da vida, fudida, mano. Tipo, imagina ser o público de rock chegando lá e ter um cara aqui tocando Caetano Veloso. O Zé Ramalho pra abrir. Mas Felipe, você tava falando da internet, isso ficou melhor na minha cabeça. Hoje em dia a gente tem que lidar, né? Tanto o cara da comédia, o cara da música, você tem que aprender a se virar ali, porque hoje em dia o público tá ali, né? Até pra você divulgar, até pra você ganhar dinheiro, como tá monetizando. E você falou que é uma faca de dois gumes. Que sentido que você queria dizer isso aí? Mano, porque tipo, é a mesma galera que te levanta e é a mesma galera que te derruba, né, mano? A internet é muito 880, tá ligado, mano? Hoje em dia tá mais, né? E é um estalo, mano, tá ligado? Porque tipo assim, mano... Mas não tem como fugir também, né? Não tem como fugir, mano. E é exatamente isso, mano. Querendo ou não, você fala assim, porra, eu vou ser artista porque eu quero ser o dono da minha empresa. Mas você não é o dono da sua empresa, porque o dono da empresa é o público, mano. Tem um cara que o pessoal tenta cancelar e não consegue, é o Léo Linza. Ah, mano... O Léo Linza, ele... Mano, é aquilo, mano. Pra existir a funerária, alguém tem que morrer. Tá ligado? E tipo assim, tem um público que consome o cara, mano. Não vai cancelar o cara porque o cara... O pessoal acha engraçado. O cara, mano, tem gente que vai lotar o teatro porque gosta daquilo, mano. Se fosse assim, mano, ninguém usaria a droga, mano. Não tiraria a biqueira, não existia o crime, porque a galera... O Léo Linza é o do gentilho ali, né? O loirinho ou de cabelinha rolada? O loirinho. O loirinho, o loirinho. A galera vai, mano. Ele é ácido. A galera gosta, mano. Dá no meio. Quando o pessoal vai lá e tenta cancelar ele na internet, no outro dia ele tá fazendo um vídeo pior ainda, com as piadas, com os comentários de todo mundo. E é mais engraçado ainda. E é isso, mano, tá ligado? Mano, vai existir, mano, tá ligado? Tipo, não que eu seja a favor nem contra, tá ligado? Eu não sou muito fã de humor negro. Mas, tipo, não que eu não goste de quem... Mano, eu odeio quem faz humor negro. Mano, não é um bagulho que eu acho muito engraçado, tá ligado? E, mano, se você gosta, dá a hora. Se você curte fazer, tá ligado? Tem público pra todo mundo. Tem público pra todo mundo, tá ligado? Quantos caras falaram assim, mano, faz esse bagulho de protesto, mano. Rock de protesto, que nada a ver, mano. Não era minha cara. Tocam aí, mano, só por uma noite do Charlie Brown aí que vocês vão estourar. É que tem os caras que tem a manhã de fazer o rock de protesto. E tem os caras que tem a manhã de fazer outro tipo de rock. É o que eu falo pra todo mundo. Tem espaço pra todo mundo. Se você quer fazer, mano, o que você quiser fazer, você faz. Você segurando, você é o B.O., mano. O rap tem os... Mano, tem que existir. Mas tem que existir a diversidade, mano. Porque nem todo dia você quer escutar funk e nem todo dia você quer escutar rock, mano. E no humor também tem isso, né? E no humor também tem isso, mano. Tem a galera que quer ouvir eu falando de marmita. E tem a galera que quer ver o cara zoando com o cadeirante. Não cabe a mim a julgar quem tá certo e quem tá errado, mano. Tá ligado? E a internet é isso, tá ligado? A internet a galera quer julgar o que é errado e o que é certo, mano. Você já teve problema nessa sua trajetória? Mano, eu nunca tive problema. Porque assim, meu texto é bem limpo. Não tem muito palavrão. E eu falo de bagulho assim. Ah, marmita, tá ligado? Mais de você mesmo. Eu faço mais as piadas, é mais minha. Eu não pego e falo, não falo muito de história. Tipo, ah, mano, de bêbado, de situações X, assim, tá ligado? Eu falo mais das minhas vivências que é a minha verdade, tá ligado? É legal que você se protege desse jeito. É que você tá falando de si próprio. É, mano, tá ligado? É mim, mano. Mas é um bagulho que é meu, assim, também. Porque, tipo assim, mano... Eu não tenho falar assim, ah, eu sou funkeiro. Ou eu sou roqueiro. Ou eu sou não sei o quê. Eu tenho essa preocupação. Não é preocupação, na real. Eu acho que é um bagulho que é meu, assim. Quem estiver assistindo... Não é... É bagulho meu, mano. Tipo assim... E eu acho que isso tá funcionando muito bem, graças a Deus, até hoje. Eu acho que eu tô no caminho certo por causa disso. Porque, tipo assim... No meu show tem cara que curte rock. Tem cara que curte funk. Tem jovem. Tem véio. E tem tudo, mano. E, tipo assim... Eu não quero que minha comédia seja... Faça acepção de pessoas, tá ligado? Tipo... Eu quero que todo mundo vá e se divirta igual, tá ligado, mano? Independente de qualquer fita, mano. Mas você se preocupa muito com o texto que você vai fazer? Mano, pra caralho, mano. Mas no sentido, assim, tipo... Nesse sentido de... De não... De ser cancelado. Na preocupação de ser cancelado. Ou na preocupação de afetar alguém? Mano, eu sinto mais na preocupação... Eu acho que não é nem dos dois, mano. Eu acho que, tipo assim... A comédia, mano, é um bagulho que é pra te aliviar de muita coisa. Que, às vezes, você tá passando em casa que ninguém nem sabe, tá ligado, mano? Você vai num show de comédia, qual o intuito? É dar risada, tá ligado? Eu acho que não cabe a mim te ofender. Independente se for na brincadeira ou não, assim, tá ligado? Tipo, é um pensamento meu, do meu show. Quem quiser fazer o contrário, faz, tá ligado? Não cabe a mim... Igual eu falei, não cabe a mim julgar ninguém, mano. Eu tô falando de mim, tá ligado? Então, tipo assim, mano... Eu não vou chegar a fazer o meu show, tá? Vocês dois, na minha frente. Ah, e aí, japonês? E aí, Jack Chan? Não sei o quê. E aí, nossa, esse cabelo aí do Wesley Safadão? Não sei o quê. Bá, 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 bá. Vim aqui te zoar. E aí, você, essa tatuagem aí? Pá, não sei o quê. Parece um gibi. Tá ligado, mano? Pode ser que você leve na brincadeira, pode ser que não. Mas, mano, no final das contas, não tem porquê, tá ligado? Pra mim, tô falando de eu, Felipe e Coutinho, pra mim não tem. É porque você tem vários outros caminhos que você já encontrou que dá pra explorar e mandar bem e fazer a galera rir. É isso, mano. Tipo, é tanto que a gente tava até tocando nesse assunto do documentário do Chorão, tá ligado? Porra, mano, Charlie Brown, mano, é uma banda que todo mundo conhece. Se você gosta alguma música e gosta, mano, independente de religião, crença, etnia... Se você é skatista, se é roqueiro, se é MPB... Se você é fanqueiro, você gosta, mano. Se tem alguma música que você gosta, mano. E é isso, tá ligado? É... Eu falo isso sempre, assim, tipo, mano... Seu Jorge, tá ligado? Eu gosto de Seu Jorge pra caralho. Me gosta. Mano, todo mundo gosta de Seu Jorge, tá ligado? Você é baterista. Todo mundo gosta de Seu Jorge, mano. Eu nunca vi ninguém pra não gostar do Seu Jorge. Quem fala mal do Seu Jorge, mano? E é um bagulho que eu quero levar pro meu trampo, tá ligado? Tipo, independente de qualquer coisa, mano, você sabe que vai ser confortável você ir no meu show, você vai dar risada, você vai se divertir e você vai saber que o bagulho vai ser da hora, tá ligado? Eu acho que pra mim isso é o importante pra caralho, assim, tá ligado? Eu acho que eu vou levar pro meu trampo, tá ligado?